A missão Insight da NASA está diante de um obstáculo. A sonda de calor parece ter atingido algum tipo de rocha ou cascalho no último final de semana, logo abaixo da superfície do planeta vermelho, e está parada desde então. Além disso, agora está inclinada cerca de 15 graus na vertical. O instrumento, apelidado de toupeira, foi projetado para martelar a si mesmo até atingir a profundidade de quase 5 metros. Os cientistas da missão estimam que até agora a sonda perfurou apenas 30 centímetros. A equipe decidiu pausar as marteladas por cerca de duas semanas para permitir que a situação seja analisada. Os cientistas escolheram o local de pouso da Insight porque o solo parecia ser macio e arenoso. No entanto, sabiam que poderia aparecer uma pedra no meio do caminho. Testes realizados em laboratório sugerem que a sonda deve ser capaz de contornar rochas pequenas e camadas de seixos, o que não aconteceu até o momento. Os membros da equipe estão atualmente esperando para receber imagens e outros dados da sonda que os ajudará a avaliar melhor a situação. A sonda foi projetada para medir a rapidez com que um pulso de calor se espalha pelo solo marciano. Esta informação ajudará os cientistas a medir o fluxo de calor do planeta com mais precisão, se e quando a tolpeira for finalmente implantada como planejado. Os membros da equipe da Insight ainda esperam que isso aconteça. Nós do Ciência News também. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Música Música Legenda Adriana Zanotto